E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Último vídeo do dia, né? Voltamos só amanhã, às 8 horas da manhã, em ponto. Você tem um encontro marcado aqui comigo, 8 horas da manhã. É o seguinte, gente, já deixa o like, já se inscreve, já dá o like, se puder já deixa aquele segmento no Instagram, tá certo? Como eu disse, nesse canal aqui você só dá. Enfim, meus queridos, vamos pro vídeo aqui. A Juliette, pelo que parece, tá tendo uma paquerazinha aí. Ela já confirmou essa paquera, pessoalmente, tá certo? Eu achei um vídeo aqui do canal 1900, só vai eu conferir o áudio, tá certo? Onde ele diz que a Juliette confirmou que tá tendo paquera. Tá rolando paquera, a Juliette tá paquerando aí, essa música aí, Diferença Mara, é uma música em referência à paquera, onde ela diz, eu sou do Nordeste, ele é do Sul, prefere rap, eu sou mais gadu. Repara, gente, vamos conferir aqui. Repara, olha que doideira. Juliette, com paquera já, hein? Aos risos. Quando eu tiver uma resposta, a gente faz outra entrevista, respondeu ela sobre a identidade do rapaz. Viu? Quando eu tiver mais respostas, a gente fala sobre a entrevista. Que doideira, Juliette. Juliette se refere à parte da letra onde diz, eu sou do Nordeste e ele é do Sul. Prefere rap e eu sou mais gadu. Gente, e aí, quem que vocês acham que pode ser? Será que é uma celebridade também? Ou é uma pessoa, como eu posso dizer, anônima, uma pessoa avulsa, que ela já conhecia e tá voltando a conversar, não sei. Diz a letra da canção que fala também sobre as diferenças culturais das regiões. Eita, e aí, gente? O que que vocês acham? Será que a Juliette tá com uma paquera de alguma celebridade aqui do Sul? Do Sul é o quê? É Curitiba, né? Sudeste é São Paulo. Sul, Curitiba. Comenta aí, gente. Comenta aí quem será essa nova paquera aí de Juliette. Não se esqueça também de mandar aquele like, aquele like positivo aí pro canal. E voltamos mais tarde com mais vídeo amanhã, na verdade, né? Fechamos hoje os vídeos por aqui. Dez vídeos, gente. Dez vídeos em um dia só. É mole ou quer mais? Vocês querem mais, né? Eu sei. Espero que a Fazenda tá chegando. Aí vai ser Juliette e a Fazenda. Aí vai bombar o canal. Mas eu conto com você, hein? Se inscreve aí e espero que a Fazenda já tá pra começar. Faltam apenas aí sete dias pra começar a Fazenda. Tamo junto.